Música Nem mesmo o calor do sol da tarde dessa terça-feira impediu o grande número de pessoas que se reuniu no entorno do salão paroquial da Igreja Matriz de Senhora Santana. Para a despedida do maestro Francisco Mano Prudêncio. Com muita emoção circulavam amigos, familiares e inúmeros dos seus ex-alunos. Ao longo de mais de 30 anos, Francisco Mano Prudêncio, de 52 anos, dedicou a vida a ensinar música, formando gerações de músicos em Iguatu e na região. Conhecido pela serenidade, Mano cativou seus alunos por onde passou. E em casa, também teve os aprendizes Michel e Michael Prudêncio. Ambos são músicos, porém, atualmente Michael é funcionário público, enquanto Michel Prudêncio tem seguido a carreira musical. Os integrantes da banda municipal Maestro Manoel Ferreira Lima, profundamente emocionados, acompanhavam o cortejo, tocando algumas das músicas preferidas do maestro. Todos com muita emoção e, em vários momentos, alguns músicos tinham que parar por não conter as lágrimas. Quem também participou do cortejo foi a centenária banda Padre Pio, da vizinha cidade de Jucás, que também esteve presente, sendo conduzida por Marciano Lourenço. Além das bandas municipais, outros músicos se apresentaram, incluindo os filhos de Mano, Michel Prudêncio, Michael Prudêncio, também Sussu Mendonça, que também participou e tem um laço muito próximo a Mano. O cortejo seguiu no caminhão do Corpo de Bombeiros, acompanhado por muitas pessoas. O ponto de maior emoção, sem dúvidas, foi quando o cortejo passou pelo bairro Santo Antônio, onde Mano e sua família viveram por muitos anos. Muitas pessoas nas calçadas se mostravam também emocionadas e demonstravam solidariedade à família do maestro. Ao pôr do sol, o cortejo chegou ao cemitério de Senhora Santana, onde Mano foi sepultado ao som de palmas e com muita emoção. O cortejo chegou ao cemitério de Senhora Santana,